É Cadu DJ, só de escutar seu beat, as putas se molham Vai Cadu, vai não para, pode vir me bota Eu já tô toda molhada, cachoeira na minha chota Poc, 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 poc Vai Cadu me bota, 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 bota Vem Cadu, vem Cadu me bota Vem Cadu me bota, vem Cadu me bota Bota, 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 bota Eu molhei sua piroca, foi sentando sem parar Se eu gozar, cê goza junto Vem Cadu, vem me empurrar Se eu gozar, cê goza junto Vem Cadu, vem me empurrar Empurra, empurra, empurra na sua puta Empurra, empurra, empurra na sua puta Vai Cadu, vai não para, pode vir me bota Eu já tô toda molhada, cachoeira na minha chota Poc, 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 poc Vai Cadu me bota, 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 bota Me bota, me bota, 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 bota Eu molhei sua piroca, foi sentando sem parar Se eu gozar, cê goza junto Vem Cadu, vem Cadu, vem me empurrar Vem Cadu, vem me empurrar Vem Cadu, vem me empurrar Se eu gozar, cê goza junto Vem Cadu, vem Cadu, vem me empurrar Empurra, 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 empurra na sua puta Empurra, 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 empurra na sua puta Obrigado.